Música Hoje você diz que não me quer Mas se você me der eu já sei porquê Fica dando ouvido a essa gente Parece acontente com a nossa intriga Pois eu vou lhe dizer meu bem Não basta isso como nosso amor Ignore esse povo que vive Botando o gosto no amor que é meu seu Olha Zé Povinho, Zé Povinho Eu não lhe dei esse direito Pra você falar de mim E a casa é povinho Zé Povinho, Zé Povinho Eu não lhe dei esse direito Pra você falar de mim Olha Zé Povinho, Zé Povinho Eu não lhe dei esse direito Pra você falar de mim E a casa é povinho Zé Povinho, Zé Povinho Eu não lhe dei esse direito Pra você falar de mim E hoje estamos separados Sofrendo calado e eu bem sei porquê E sei que o nosso amor é verdadeiro E vamos lá para o mundo inteiro que entra a ver Deixe essa conversa de lado Pois pra mim isso é passado Eu quero ficar com você Deixe essa conversa de lado Pois pra mim isso é passado Eu quero ficar com você Olha Zé Povinho Sato mas é Povinho Não me desistirei pra você falar de mim E erra Zé Povinho Sato mas é Povinho Não me desistirei pra você falar de mim Olha Zé Povinho Sato mas é Povinho Não me desistirei pra você falar de mim E erra Zé Povinho Sato, mas é povinho, todo esse direito pra você falar de mim Olha, Zé Povinho, Sato, mas é povinho, não lhe deixe direito pra você falar de mim Vieira, Zé Povinho, Sato, mas é povinho, não lhe deixe direito pra você falar de mim Olha, Zé Povinho, Sato, mas é povinho, não lhe deixe direito pra você falar de mim E a raza é por mim, se a turma é por mim, eu não dei esse direito pra você falar de mim E a raza é por mim, se a turma é por mim, eu não dei esse direito pra você falar de mim